Olá galera, aqui é o Ricardo Brito Eu vou pegar aqui na gaveta Meu pendrive, espera aí Espera aí, vou pegar o pendrive Para mostrar como é que passa para o teclado Ritmo, então Aqui no meu pendrive está o Zezio Brito Brasil e o Amado Batista Um, são dois ritmos de bag Que eu tenho diferentes Depois dá uma olhadinha aí no Youtube Não vem o caso Aí o que é que eu vou fazer Aqui atrás né Tem um localzinho para botar O pendrive, você coloca Aqui diz que está conectado Devices connected Uau E aí Claro que você tem que Tem que ter cuidado quando você botou o ritmo Você não botar aqui Compactado na pasta zip Na pasta hard Né, wind hard, sei lá Você tem que extrair Se você não sabe extrair o computador Pede para alguém Mas é fácil Se você está no seu computador com ritmozinho Que está uns livrozinhos Você vai clicar duas vezes Aí vai abrir né Aí você vai procurar extrair Você vai extrair E ele só vai perguntar Em que parte você quer extrair? Documentos? Aí você escolhe documentos Ok E ele já extraiu Tirou o arquivo lá de dentro Para o seu documento O download E aí Do computador Você vai passar Para o pendrive E depois vai vir para aqui O que não pode fazer No computador É quando tiver o arquivo É Você já extraiu Você não pode clicar dentro dele No computador não Depois que ele tiver o arquivozinho Só branquinho Não faz mais nada Só passa para o pendrive Se você clicar É Possa ser que o O Windows Media Play Aquele que é Que é Lê áudio Vai pensar que é um áudio E aí o seu teclado Não vai ler também Vai pensar que é um áudio também Então vai Não aperta Depois que você Extrair Ou se você receber o ritmo Sem ser Compartado Se ele está branquinho Deixa ele branquinho Passa para o pendrive É Eu vou mostrar no teclado Que eu tenho Que é o 670 Infelizmente eu não posso ajudar Todo mundo É Então o que é que eu vou fazer Eu vou apertar em Expansion User Que ou seja Que aqui é esse local Dos ritmos Então Aqui é onde a gente vai botar Os ritmos novos Certo Então aqui tem Forma das antigas Né Tem Tem uns Tem uns formas aqui Aí Mas aí eu não quero Esses formas que estão aqui Eu quero o do pendrive Então Aqui tem Preset User Né E aqui tem USB1 Então Nesse botãozinho Tab Ou Tab Eu vou clicar Para a direita Que aí ele veio para o USB Aí ele já está lendo O que está no USB Tem aqui É o Batista Brasil Aí você só escolhe o ritmo E Enter Aperta Enter E aí já está funcionando Também não Também não Então está legal Aqui o Rádio Batista Pegando também Tudo Então está tudo ok Certo No próximo vídeo Eu vou ensinar Como é que passa Esse ritmo do pendrive Para o teclado Tchau